Eu conheci lona azul na fazenda Ipanel Filho de raça turina, bravo porque trouxe a sina Calda grossa e ponta fina e os cascos da cor de gel Ajeto e pontas de pedra pra lonas ou era festa Bem feito igualmente um pombo, corria sem dar um tombo Tinha um cruzeiro no lombo e uns sete estrelas na testa Vaqueiros de todo canto, mano, freio, transdreio, nem Mas não teve resultado, morreu cavalo enganchado Caiu o raqueiro afamado e sua mão na azul não caía Mano, freitas do Ipanema trouxe o raqueiro e do sul Do Cariri e do Sertão veio o raqueiro campeão Mas ninguém passava a mão na cauda de lonas ou aê Do Pernambuco afamado veio mais de um raqueiro esperto Do Rio Grande do Norte, vaqueiro enfrentou a morte Correu, mas não teve a sorte de dele chegar nem perto E apareceu um negrão parecendo um capataz Com dois metros de altura, botas brancas, roupa escura Era o diabo em figura, parecia demais O cavalo do negrão era esquisito também Passou a noite amarrado perto do curral do gato E o negrão em pé de um lado, sem conversar com ninguém As quatro da madrugada, toda turma tava em pé Dos pátios para os quintais, tinham raqueiros demais Foram ver os animais, selá-los, tomar café Uns comiam cuscuz com nata, outros queijo e carne a sal Alguém bebia água ardente, leite morno e café quente Se alimentou muita gente, só o negrão não quis nada Os raqueiros da fazenda, João Belo e José Marinho Saíram logo na frente, avisando toda gente Das bandas do oriente, onde Londra Azul dormia Adiante numa quebrada, seu Zé Maria gritou Lá vai Lonazo correndo, vira um negrão se benzendo E seu cavalo parecendo que um furacão empurrou Juntaram os outros atrás, na clareira do negrão Que ia batendo esteira, tavela catingueira Mororó e arueira, carros de anjos ricos no chão Arrebentavam na frente, cerca de arame que havia Saltavam um riacho cheio, rasgando a serva no meio E o negrão gritando feio, que até a mata gemia A gente com meia légua, Londra Azul dava mar O negrão sujo de lama, montou-se e entrou na rama Londra Azul perdeu a fama, e o negrão sumiu no praga Depois do boi na fazenda, deram fé de dois sinais Mais um letreiro de um lado, que o negrão tinha deixado Dizendo eu ando apressado e adeus até nunca mais Mais um letreiro de um lado, que o negrão tinha deixado Dizendo eu ando apressado e adeus até nunca mais Dizendo eu ando apressado e adeus até nunca mais